Um minutinho com Deus Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que é aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, que, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam, por conta da vida, sujeitos à servidão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, Para ser misericordioso e fiel, suma o sacerdote naquilo que é de Deus. Que todos vocês sejam muito abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém.